Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e para a nossa poesia diária de hoje, para alimentar esses dias de distanciamento social, eu trago uma poesia que eu gosto muito de Casimiro de Abreu, que se chama Meus Oito Anos. A poesia diz assim Ó que saudades que tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma a inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era, nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias, de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Legenda Adriana Zanotto